Vem logo para o hospital, mais pouco Esse, la 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 la, nunca vem Com a mania, não vem, não vem Esse, la 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 la, nunca vem Com a mania, não vem Depois de tudo, eu não tenho de casar Seu casamento, não perguntei Saiu da igreja, de jovem e de jovem Mas entra todo mundo, querermecir o casamento Esse, la 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 la, nunca vem Com a mania, não vem Pois quem fica, nesse, que o tratado Cara, com a mania, não vem Que sua família, com a mania, não vem بلido, caramelo, não vem Eu tive um carro, ainda não sei Já vou não, a canela de alguém Nossa, agora vai! Eu bem fui ao cinema Assim virá um festival Quando apareceu O que é bom? A hora que me vem A festa apareceu A festa apareceu O que é bom? O que é bom? Depois que o meu amor Não me deu mais Fazer tanto Só desejo Que sim, que legal E que vai lá Que sim, que出来ome Um caminhão de bebê Vou calmar esse fenômeno O que é bom? Música 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 Lu, eu filmei o Gabriel indo para a escola Tô ali, eu já acabei Música